Cientistas encontraram uma cobra muito maior do que a monstruosa titanoboa. E ela é conhecida como Matt de Soya, a cobra que se alimentava de dinossauros. No ano de 1930, alguns pesquisadores acabaram encontrando algumas vértebras isoladas de uma espécie de uma cobra gigante. E pesquisadores acreditam que essa cobra poderia ter em torno de 15 a 20 metros de comprimento. O que aparentemente já é muito maior do que a famosa titanoboa a qual já conhecemos. Pera, vamos por parte aí e deixa eu explicar isso. Essa cobra existiu mesmo, tá? Na verdade, isso é um gênero de cobras extintas. Elas não existem mais, são aparentadas as boídes. Quer dizer, pelo menos em semelhanças e viviam na época dos dinossauros, óbvio. Comiam dinossauros, mas não tinham dinossauros X. E não tinham todo esse tamanho, não. Elas eram menores do que a titanoboa, tá? Vamos por partes. Esse gênero, o matizuíde, tinha várias serpentes. A maior delas, a Matiçoia Bay, ela tinha mais ou menos aí de 10 a 9 metros. O que é grande pra caraca. Mas a titanoboa tinha entre 12 e 14, o que é muito maior. E isso eu tô falando da maior das Matiçoias. As outras eram menores. E inclusive tem uma prima delas, né? Que é da mesma família, Matizoíde, que é a Gigantophis. Que inclusive tinha estimativa para 10 metros e depois da reavaliação caiu pra 6 metros. Pois é, isso é só uma estimativa porque nós não temos todos esses fósseis, ok? Então, se você não tem um fóssil completo, tudo fica em questão de estimativa. Ah, Henrique, você pegou ali um pedaço da costela e das vértebras, né? Então a gente tem um cálculo de onde estariam aquelas vértebras na posição. Se estaria próximo à lombar, se estaria mais próximo à cervical. Enfim, e faz-se um cálculo estatístico. Desta maneira, a estimativa, mesmo assim, não é para 20 metros, cara. 20 metros é muito. Mas é muita coisa mesmo, cara. E eu já vou falar sobre isso pela lei do quadrado cubo. Vamos ver o restinho do vídeo, vamos. Claro que a famosa titanoboa a qual já conhecemos. É diferente da titanoboa que já foram encontrados fósseis praticamente intactos dela. A Matiçoia só foi encontrada apenas algumas vértebras do seu corpo. Pelo paleontólogo George Taylor Simpson, na Argentina. Ou seja, segundo ele, por enquanto não é certo afirmar que a Matiçoia em si teria os 20 metros de comprimento. Até porque a Matiçoia são um conjunto de várias espécies de cobras e não de apenas uma. Não, eu também afirmo a mesma coisa. Pode ficar tranquilo. Você, eu acabei de explicar aqui, que eram várias serpentes do gênero Matiçoia. E o problema todo é que justamente os fósseis, se tiverem sido encontrados em conjuntos, podem determinar uma espécie única, que na verdade eram várias espécies. E esse problema é muito comum para anfíbios, tá? Você às vezes começa a estudar anfíbios pré-históricos. Por exemplo, os primeiros anuros, etc. Ou já a formação dos anuros, que são sapos, rãs, pererecos. E às vezes você vê um pequenininho, um fóssil maior, um fóssil menor, um fóssil mediano, e você acaba entendendo que seria a mesma espécie. Mas na verdade são espécies diferentes, porque a gente não tem como analisar somente com os ossos. E desta maneira, você tem ali um montão de ossos do mesmo gênero. Por isso, essa complicação, tá? Espero ter explicado aí. Antes da descoberta da famosa Titanoboa no ano de 2009, a maior cobra que já existiu, que havia registro confirmado, era a Gigantophis. Que conhecidamente também pertence à família da Matiçoia. E ela viveu há cerca de 35 milhões de anos atrás, na região do deserto do Saara. Ou seja, não é certo afirmar 100% de certeza que é... Não, peraí. Deixa eu explicar o que ele quis dizer. A Gigantophis, que seria a segunda maior, não tinha os seus 10 metros. E sim aproximadamente 6, ou seja, foi reestabelecido. E a Matiçoia não tem 20 metros. Ela teria 9 ou 10, tá bom? E isso é uma maior espécie. Ela era muito maior do que a Titanoboa. Porém, os pesquisadores acreditam que as chances de isso ser verdade são grandes. E você sabia dessa? Não. As chances de serem verdade, na verdade, são bem pequenas, tá? Inclusive, existem regras para esse tipo de coisa. Você não pode ficar simplesmente gigante, assim, do tamanho de uma baleia azul. Pô, Henrique, mas peraí. Baleia azul é gigante, como pode? Ah, para isso, alguns animais possuem subterfúgios. Como, por exemplo, dinossauros sarópodes tinham ossos, ocos e pernas em formas de pilar para sustentar o seu peso. Assim como o elefante também tem. A baleia azul tem a água que sustenta o seu peso. De modo que existe uma regra e um peso extra para quando você fica grande demais. A gente chama isso de lei do quadrado cubo. Isso significa que quando você dobra de tamanho, você não dobra de peso, mas sim o volume é cúbico. Ou seja, a multiplicação é por três e não somente dobrar. Você não entendeu ainda? Eu vou te explicar melhor. Se você tem um aquário de 200 litros, significa que ele tem 40 centímetros de altura, 50 de largura, 1 metro de comprimento. Vamos dobrar os valores? 2 metros de comprimento, 80 centímetros de altura e 1 metro de largura. Você não vai ter 400 litros no volume não, meu filho. Você vai ter 1.600 litros. Por isso, ficar muito grande exige requisitos. Assim, a gente entende que a própria titanoboa, que foi a maior cobra que já existiu, ela tinha um hábitat muito mais aquático do que a própria sucuri, justamente para poder sustentar o peso dela. Veja, uma sucuri de 5 metros, 6 metros, vai pesar entre 100, sei lá, 200 quilos, extrapolando a situação. Isso de 6 metros, mais ou menos 5 a 6 metros. Uma titanoboa, que tinha 12 metros, ela pesava mais de 1 tonelada. Tu entendeu a diferença? 6 metros para 12, dobrou o tamanho. Mas o peso é maior que 1 tonelada. E o peso anterior, 100 a 200. Quer dizer, o peso, tu tá falando aqui, é massa, né? Mas vamos tentar entender o porquê, como é que funciona a lei do quadrado cubo? A série Tecnologias que Bugam a Nossa Cabeça. Há uns anos atrás, eu fazia feira de artesanato para vender minhas peças impressas em 3D. Era muito comum chegar um cliente e falar, Ah, esse tamanho aí, não gostei tanto. Tem como você fazer o dobro maior? Eu, claro, tem sim. Vou te passar um orçamento aqui rapidinho. A grande questão é que quando uma peça dobra no tamanho, ela também dobra na largura e dobra na altura, certo? Então, isso aqui é uma relação cúbica. O que significa isso? Que eu vou ter que fazer 2 vezes 2 vezes 2. Como o custo na impressora 3D é calculado pelo volume, porque quanto mais volume de material, mais tempo a máquina tem que trabalhar e mais material é gasto, aí tu chega para o brasileiro e fala, Olha, o teu produto que antes custava R$30, agora ele custa R$240, porque você dobrou o tamanho. Aí é a cara do cliente, né? Parece bobo, mas a gente pensa naturalmente que a dobrou o tamanho, dobra o preço, mas não. Curtiu a capivarinha? Manda para aquele amigo que acha que matemática não serve para nada. Esse é o melhor momento, né? Quando a gente fala de dinheiro. Mesmo quando a gente fala de matemática, as pessoas não entendem. Mas quando a matemática envolve o dinheiro, as pessoas entendem. Entenderam o que é a lei do quadrado do cubo? Tchau.